Um encontro de gerações e magia. É assim que acontece há 32 anos, uma das festas mais esperadas de janeiro. Neste sábado, o bom rock'n'roll vai predominar no Januária Praia Clube. O repórter Pablo Magalhães já foi pra lá e está no ritmo. Vamos acompanhar. A maior festa do Norte de Minas está completando em 2020, 32 anos. Vai começar, tá chegando a hora, festa Dark. Ô galera, nós estamos aqui no Januária Praia Clube, já naquele preparativo do tudo que vai acontecer, do melhor do rock nacional, internacional. E já aqui apresentando essa turma boa do rock de Januária, boa pra toda a região. Nós vamos apresentar essa turma aqui, ó, que já está aquecendo o gogó aqui, ó. Que maravilha! Opa! Carlinhos Araújo, Wallace, Willian. Aqui é banda Conspiração. Essa banda que já existe em Januária, já há algum tempo, deu uma parada, mas está de volta, é, Carlinhos? Pois é, Pablo. Conspiração, 20 anos, exatamente 20 anos aí na... A gente deu uma descansada, sabe? Mas aí a gente está voltando aí com toda a força, né? Banda Conspiração, que foi a base de várias outras bandas, né? Como Capitão Caverna, Interversão lá atrás, Los Chicos e dentre outras. Cantar numa festa Dark deve ter sido... Acredito uma emoção, uma satisfação, né? Um privilégio. Com certeza, a gente desde moleque, né, acompanha, desde a minha primeira festa Dark, tinha a galera cantando lá, falei, não, tem que cantar um dia nessa festa Dark. E eu acho que é o som de cada músico, né? Ainda mais quando se trata de rock and roll. É o ápice. Com certeza. Tá bom, galera, bom retorno aí, muito sucesso, Willian aí, pô, bacana. Olha, tá aqui o pandeiro blues também, que sempre, em todas as festas, em todos os agitos da cidade, Léo, tá aqui Leandro, Danilo, um abraço pra vocês. Preparados aí? Dá um joia pra moçada aí. Essa moçada é meio tímida aqui, só aqui, viu? Porque na hora que sobe no palco, né, todo mundo se agita e deixa a galera toda animada. Agora aqui, vou apresentar pra vocês aqui também. Muita gente conhece, né? Quem é do rock também conhece aqui. Fabrício Fubá, Caco Salles também. Mas vocês estão com mil faces. Projeto novo? Exatamente, Pablo. A gente tá com mil faces, que é um projeto novo. A gente vai apresentar pra galera nessa festa da ARC. A princípio, mil faces era um projeto de estúdio. Aí a gente vai tentar fazer, não, a gente vai fazer uma apresentação diferente, né, de um modo diferente. Acho que vai quebrar alguns paradigmas. A gente vai apresentar uma configuração diferente de banda. E é um som mais pesado do que a gente costumava fazer, né? O pessoal já me conhece pelo Pandeiro Blues. Esse ano eu tô com um projeto novo, com o Caco Salles também, que é o idealizador, multi-instrumentista. E eu acho que a galera vai gostar. Agora, o que é importante, né, Fubá? A gente vê aqui toda essa interação de bandas em januário. É o rock, a união, isso conta muito, né? Exatamente. A festa da ARC, né, ao longo desses anos, vem unindo, né, gerações. E as bandas, né, que só tem cobra criada, negro aqui, que toca há mais de 20 anos, né? A gente vê os meninos de conspiração voltando aí depois de 20 anos. E pra mim, pra Caco, pros meninos aqui, eu acho que é uma honra, né, dividir palco com todos eles. E é uma oportunidade única, né, a festa da ARC, com som bacana, com palco bacana, né? Numa data bacana, que é férias, o pessoal ainda tá aqui em januário pra curtir e tal. Acho que tem tudo pra ser uma das melhores festas da ARC, da década, da história, né? Caramba, que bom, viu? Olha, gente, agora o pai dessa criança, dessa criançada toda aqui, tá do meu lado, chegou, né? Fala, papai! E aí, meu, pronto, animado, 32 anos, a gente sempre, cada ano a gente vai falar na festa da ARC, até antes de entrar no ar, a gente tava falando, qual foi a sua primeira festa da ARC, né? E a gente vai contabilizando isso aí, é um privilégio, né? É, e você também já tá quase velho, igual eu, de festa da ARC, né? Você começou primeiro, eu fui só no rastro. Só de cobertura, eu acho que nós já temos quase uns 12 anos de brincadeira de TV Norte com festa da ARC. Mas é sempre, como eu sempre digo, todo ano, Pablo, pra mim é um prazer imensurável. Eu encaro a festa da ARC como um legado de vida, até porque nenhum evento chega a 32 anos, ainda mais um evento de rock no interior de Minas Gerais. Então, foi uma festa que começou pela vontade de um grupo de amigos, de ter um evento pra ouvir a música que a gente gostava, e isso foi ano a ano, pegando o corpo, ganhando o corpo. E hoje chegamos aos 32 anos, vamos fazer uma edição maravilhosa. Vocês estão vendo a galera de Januário, uma galera que já participa da festa da ARC há muito tempo. Pra gente é sempre um prazer abrir as portas pra essas bandas. E eu queria citar também que, além das bandas que você falou aqui, do Conspiração, do Mil Faces e do Pandeiros, teremos também esse ano três bandas estreantes, que é a Luga-se Banda, a Intera Urgência e a Banda Marítimo também. Bandas que vão estrear esse ano na festa da ARC. Então a gente abre as portas pra que os talentos de Januário apareçam. Porque eu brinco sempre, gente boa, talento, bom é da nossa terra. E vão estar todos no palco da festa da ARC. Só que no cartaz de divulgação, de primeiro plano, já fala aí, né? Cover, tributo, Queen. Sim, né? A gente sempre busca aquelas referências setentistas, oitentistas, até pelas atrações nacionais que já trouxemos na cidade. E esse ano, como mais uma edição cover, vai haver uma apresentação da banda Queen Cover Tributo. Garanto que vocês vão amar, é um projeto lindo, conheço já, já estive presente e vai ter surpresa. Preparem-se pra ver um dos melhores covers do Queen que vocês já viram, quem já viu, quem não viu, vai presenciar, não um show, vai presenciar um espetáculo com performances padrão festa da ARC. Rainha. Sempre. Aurélio, agora vamos aos detalhes da festa da ARC. Ingressos, vendas... Isso, vamos lá. Os ingressos estão R$ 40,00 ainda, valor de primeiro lote. Lógico, esse valor na portaria vai sofrer um aumento. Quem quiser comprar o seu ingresso logo, garantir a sua vaga, você encontra na Dark Eventos, ponto X, Kika Restaurante, Celular e Cia, Alma Barranqueira ou Delicioso, basta ir lá e já adquirir seu ingresso. Eu queria frisar bem para o pessoal, questão de horário. A festa vai começar pontualmente às 22 horas. 22 horas abrimos as portarias, às 22h10 já começa a primeira banda. Até porque nós temos seis bandas no palco, seis não, sete bandas no palco, e o horário é dinâmico. Então, para o pessoal não perder show, quem quiser aproveitar toda a festa, chegue antes. E também uma novidade que a gente está resgatando para a festa esse ano, que é a cena eletrônica, que está em alta também. Vamos ter um espaço de tendas com DJs voltados para o segmento eletrônico, que vai estar funcionando simultaneamente ao palco. Ou seja, teremos dois ambientes, o ambiente ao vivo com rock'n'roll e o ambiente eletrônico. A tenda só para na hora do show do cover do Queen. Então, a gente está procurando sempre inovar, resgatar, para que a festa continue nesse patamar que ela chegou. Em relação a bebidas, o pessoal sempre procura saber, tem ouper ou não tem? Sim, não é essa festa, ela é só um espaço, é o espaço pista, mas teremos todo o serviço de bar. O pessoal sempre me pergunta, Aurelio, e as marcas de cerveja? As marcas que são patrocinadoras do evento e estarão presentes, são as marcas Devassa, Purumalt e Eisenbach, que estarão à disposição para a venda, e também teremos o espaço de alimentação, todos os cuidados para que todo mundo aproveite mais uma edição, mais um encontro de gerações e magia. Isso, e menores? Ah, bem lembrado, bem lembrado. O nosso alvará judicial, há 16 anos completos acima, pode vir desacompanhado, basta apresentar a documentação, qualquer menor é obrigatória a apresentação da documentação, 16 anos abaixo, somente com o pai ou o responsável. Ok? Então tá bom, tá aí, Dada Diga. Gente, não tem como pensar, vou pensar, vou analisar, nada. É comprar seu ingresso e vir curtir esse encontro fantástico. Ah, um detalhe, hein? Ó, preto obrigatório, tá bom? Vamos encerrar aqui com essa galera animada aqui. Banda Conspiração, Pandeiro Blue, e ainda a participação de Mil Faces, tá bom? Porque eu gostaria da festa dar, como falou bem o Aurélio, um encontro de gerações e magia. Música Realmente é um evento muito aguardado. A cobertura completa você confere na segunda-feira. Música